Galera do Gueto.com Eita porra! Esse é o site, brother! Salvador, Bahia, Brasil! De agora em diante essa zorra que vai tremer! Eu tenho o carinho de trazer pra vocês A maior banda de pagode do planeta! Com vocês! Salvador, Bahia, Brasil! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Aplausos! Vem! 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 Aplausos! Vem! 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 Bracinho, 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 Bracinho Bracinho, Bracinho, Bracinho Bracinho, 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 Bracinho Música Se for a paixão, se for a paixão, se for a paixão